Vamos lá, então vamos falar sobre dieta que eu tô precisando, inclusive quem sabe eu não consigo fazer uma dieta certa agora com a Nayara Costa, nutricionista, que vai ajudar a gente a entender mais sobre a dieta low carb. Tudo bom, Nayara? Tudo bem, Cadu. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vamos lá então. Quero aprender sobre dieta low carb, eu não aguento mais ficar gorda, obeso, fora de peso, fora de forma, 30... Será que o low carb ainda traz benefícios a gente? Então, a dieta low carb hoje não é mais uma dieta. Acho que a gente tem que tirar essa concepção de dieta. Ah, é? Por quê? Hoje a dieta low carb é um estilo de vida que a gente tem colocado na nossa rotina. Ah, é? Tipo veganismo? Isso. Não, mais ou menos. O que acontece? Desde que eu me formei, a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, assim, quando você sai da faculdade, você já tem aquele pensamento que você tem que comer de 3 em 3 horas, que o carboidrato é o pilar da nossa alimentação, né? Então, assim, quando você... O que dá a sustância. Sim, mas agora com o passar dos anos, os estudos, os profissionais atualizados têm visto que o excesso de carboidrato, principalmente o simples, tem trazido malefícios para as nossas vidas, né? Então, hoje a dieta low carb é praticamente um estilo de vida, não a dieta. É o que eu falo para os pacientes hoje no consultório. Ah, que legal. Mas o que seria, então, esses carboidratos simples aí que você falou? O carboidrato simples é o pãozinho francês que a gente adora, o bolinho que a vovó faz de tarde, aquelas bolachinhas que quando a gente vai no supermercado, na padaria, que já degustam a nossa boca, a gente já fica louco, né, para estar comendo. Então, é basicamente, é tirar os carboidratos simples, os carboidratos refinados, feitos de farinha de trigo, de aveia, tudo aquilo que vai dar pico de insulina no nosso organismo. Então, eu tenho que cortar o passatempo. Não, você tem que cortar todos os industrializados, principalmente. Ah, então tá bom. Principalmente os industrializados. É eles que vêm trazendo os malefícios para a nossa saúde. Então, aí, o que eu tenho que fazer para tentar mudar esses hábitos alimentares e entrar de cabeça no low carb? Inclusive, tem umas imagens bonitas aí, se você puder render aí, ó, aí, ó, saladão, coisa boa. É isso daí que nós temos que comer? É, você sempre tem que dar prioridade para carnes, ovos, derivados do leite, gorduras boas, né, como abacate, coco, óleo de coco. Porque esses alimentos vão te trazer saciedade e você vai deixar o carboidrato simples em segundo plano. Então, gerando saciedade, você começa a eliminar, aos poucos, os carboidratos refinados que trazem mal para a nossa saúde. Então, corto de vez o pãozinho francês? Não. O que eu trabalho muito hoje no consultório? Eu não trabalho com restrição, porque toda restrição gera compulsão. O que eu quero pregar hoje para os pacientes, para as pessoas que me seguem? O equilíbrio. Então, você tem que tirar ele na maioria do tempo, para quando você for se permitir comer um pãozinho, ou uma bolachinha, ou um bolo, aquilo não venha trazer benefícios para a sua saúde. Então, o que eu prego hoje? Tem várias formas de estar pregando hoje a retirada do carboidrato. Tem profissionais que trabalham com extremismo, tira tudo mesmo. Todo carboidrato? Não é o meu caso, né? E assim tem dado certo. Então, o que eu falo para o paciente? Vamos tirar farinha branca, excesso de pão, excesso de bolo. Na maioria dos dias, para quando você for se permitir, num evento, numa social, na casa da sua avó, você possa comer aquilo tranquilamente, sem culpa. É isso. O meu ponto de vista da low carb é esse. É você tirar o carboidrato que faz mal na maioria do tempo, para quando você se permitir, está tudo ok. Entendi. Então, tem que ter um equilíbrio das forças. Isso. Não dá para, tipo, por isso que é low carb, ou seja, carboidrato baixo. Isso. Não é zero carb. Não é no carb, né? As pessoas têm uma ideia de achar assim, ah, dieta low carb, vou tirar o carboidrato. Não, não é tirar, é diminuir a quantidade do carboidrato. Porque, infelizmente, os carboidratos hoje que estão trazendo doenças para a gente. Quais são os benefícios de fazer uma dieta low carb, hein? Para o pessoal agora encher a boca e falar assim, ei, Vernão, 2023 chegando. Olha, o primeiro benefício, claro, é trazer o emagrecimento eficaz, né? Com saúde, porque você vai estar ali consumindo alimentos de forma verdadeira, né? O que é o priorizo? O emagrecimento. Depois vem outros benefícios, que é principalmente a saúde, pacientes diabéticos, pré-diabéticos. Tem quadros que as pessoas que estão na casa do pré-diabético, a gente consegue converter, voltar a pessoa a ter um estilo de vida normal, quando ela diminui esse consumo de carboidrato simples. Porque o carboidrato vira açúcar. Sim, o carboidrato ele vira glicose no nosso organismo, então ele faz o nosso pâncreas liberar muita insulina. Então, toda vez que a gente libera muita insulina, a gente tem muito mais fome. Então, a gente quer comer o tempo todo. É isso, basicamente isso. É por isso que eu estou com fome o tempo todo. Exatamente. Porque eu estou comendo muito carboidrato, com o vegetal. Você come muito carboidrato? Eu adoro um pãozinho de manhã. Acho que 98% dos brasileiros gostam de um pãozinho de manhã. Não que o pão faça mal, mas tudo em excesso faz mal. Porque a pessoa nunca come só o pãozinho. Aí tem o pãozinho, de repente tem uma bolachinha, de repente tem um bolinho, aí aquilo já passa uma manteiguinha. Exatamente. E quando você consome esses alimentos pela manhã, passou duas horas, você está com fome novamente. Agora, quando você introduz proteínas, ovos, queijos, gorduras boas pela manhã, você consegue ter uma saciedade. Aquilo não te gera mais apetite, não te gera mais apetite, você vai comer menos. E, consequentemente, você vai emagrecer. É basicamente isso. E a estratégia que eu mais me encontrei no consultório, no dia a dia, para trazer benefícios para os pacientes e para as pessoas que acabam me seguindo. Essa é a low carb. Low carb. Eu falo que low carb é o estilo de vida mais saudável que nós vamos ter futuramente. É você controlar a quantidade do carboidrato, não tirar. E, lógico, você vai ter que procurar um profissional nutricionista para ele te orientar quais carboidratos e a quantidade. Porque, geralmente, a gente coloca de 40% a 20% de carboidratos para gerar uma dieta low carb. Porque nas dietas convencionais que nós comemos de 3 em 3 horas, é acima de 50% a 60%. Entendeu? Tem que ficar pesando? Assim, eu gosto muito que os meus pacientes tenham a balança, né, no primeiro momento, para ele conseguir olhar o que ele está pesando. Mas, futuramente, só de você já estar olhando ali uns 2, 3 dias, daqui a pouco é automático, entendeu? Então, a pessoa já... E não que eu vá proibir certos alimentos, né? Tipo, na parte de pesar. Então, vamos pesar. Vamos pesar alface. Não tem como pesar alface. Então, alface é um alimento que você pode consumir bastante, né? Alface e legume também. Porque eu sempre fico pensando assim, ó, tem um... Às vezes vem aquela dieta, coloca ali, 200 gramas ali para você comer no almoço, né? Quem aguenta comer 200 gramas? Não consigo. Tem que comer mais. De que, por exemplo? Aí, põe um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma salada, um repolho, uns trem ali e um bifinho. Aquele bifinho acebolado, que é, nossa, tá me dando até a salivação agora. Aí, você vai, por exemplo, o legume. O legume pesa? Sim. O que eu priorizo na pesagem? Vamos supor que o indivíduo, o meu paciente, eu coloquei para ele lá uma dieta moderada em carboidrato. Então, eu vou liberar para ele ali um aipim, uma batata doce, uma batata inglesa. Só que aí eu vou conversar com ele, olha, 60 gramas. Vai pesar para você ver quanto mais ou menos. O legume pesa, então? Principalmente os legumes que vêm debaixo da terra. Esses são os mais perigosos aí na low carb. Acima da terra, a nutra nunca perde para estar pesando, porque a gente também não tem que ficar só abitolado ali no excesso de carboidrato, porque esses outros legumes têm outros benefícios, né? Tem vitaminas, tem nutrientes, que é isso que nós precisamos priorizar. É lógico, não vai comer uma cabeça de brócolis inteira, né? Pior que tem gente que come. Come o brócolis inteiro. Tem gente que adora, se deixar vai embora. Assim, o brócolis é um alimento super cheio de benefícios e pouco carboidrato. Então, é um alimento que você não precisa ficar abitolado em ficar pesando, né? Então, quanto mais você comer ele, mais saciedade você vai ter e menos carboidrato. Por exemplo, se eu liberei um arroz ou uma batata doce naquele almoço, você não vai ter tanta necessidade de encher o seu prato. Então, vamos pensar que a gente vai montar um prato low carb hoje. Vamos imaginar, então. Então, nós vamos pegar, primeiro, a gente vai dar preferências às hortaliças. Couve, alface, rúcula, ok. Espinafre. Isso, espinafre, o brócolis. Você vai fazer aquele prato lindo. Aí você coloca o azeite extra virgem, o limãozinho, o que você gosta lá, né? Depois, você vai para os legumes acima da terra ou abaixo da terra, que a nutri vai depender do indivíduo. Aí você coloca eles. Por último, não vai ter nem tanto espaço, se for liberado o carboidrato do arroz, você vai colocar ele em menos quantidade. Ou, dependendo do objetivo do paciente, não vai ter arroz naquela dieta. E, por último, você vai encher o seu prato de carne. Aí é bom, hein? Pode ir todo dia na churrascaria? É. Ei, Jesus, é low carb, proteína? Então, o churrasco não é que ele faz mal, mas o problema é que a gente coloca muito sal grosso e aí vai elevar o sódio. E aí não vai ser legal. E aí encha também o pião, né? Aí você vai, sim, você vai ficar bem saciado, mas depois você vai ter muita sede no decorrer do dia, né? Então, você vai desidratar as suas células ali. Então, é melhor fazer em casa, né? Que você está olhando ali, está sabendo o que você está fazendo. É, é melhor. Mas o churrascaria é bom. Aqui, aí a dúvida que fica agora, então, antes da gente encerrar a nossa entrevista é, os tipos de carne, a gente pode variar? Eu posso comer uma linguiçinha ali, um, sei lá, um corchão mole? Então, Cadu, isso é muito individual do paciente, né? Então, assim, tem alguns pacientes que eles precisam perder peso extremo, então, obesidade, grau 1, grau 2. Então, a gente vai equilibrar. Então, nós vamos colocar ali proteínas, né? Magras, um patinho, uma alcatra, um filé de frango, um peixinho, tudo grelhado, tudo cozido, tudo assado. Agora, se você está ali, sua saúde está tranquila, né? Você só quer performance mesmo, manter sua saúde intacta, eu não vejo problema você, às vezes, consumir, entre uma outra refeição, uma carne um pouquinho mais gordurosa, entendeu? Porque as pessoas têm mania de achar que a gordura faz mal em excesso. O que faz mal em excesso é o bendito do carboidrato, entendeu? Entendi. Então, se você faz uma dieta muito restrita em carboidrato, que geralmente é a cetogênica, a gente libera as carnes mais gordurosas, né? Então, vai depender de indivíduo para indivíduo, entendeu? Entendi. Então, hoje, basicamente, na low carb é liberado todas as carnes. Ah, quero comer uma linguiça hoje. Se você tiver uma airfryer em casa, coloca na airfryer, mas opte ali depois pelo saladão, evite o carboidrato. Principalmente o arroz, o macarrão e outros que vai atrapalhar ali o conjunto da obra. Para a gente encerrar mesmo, agora surgiu essa dúvida. De noite, falam que depois das 20 horas lá, não deve-se comer carboidrato nenhum. É isso mesmo? Vou repetir mais uma vez. Vai depender do indivíduo. O que ele vai fazer no outro dia? Porque tem pacientes que, às vezes, têm hábito de treinar em jejum. Eu, particularmente, eu não consigo comer para treinar, me pesa. Então, vai depender. Ah, eu vou fazer uma musculação pela manhã. Então, nós vamos comer um carboidrato de baixo índice glicêmico, que é, por exemplo, uma batata doce, uma mandioca, uma batata até inglesa, ali controlado com maior quantidade de proteína. Ah, mas eu quero... Eu não estou fazendo atividade física pela manhã e eu como. Então, a gente sempre opta mesmo por você diminuir a quantidade do carboidrato à noite, justamente por digestão, né? Porque na hora que você vai dormir ali, o teu corpo tende a querer estar mais leve para você não vir a passar mal e não ter um sono menos conturbado. É que nem o caboclo que come x-tudo e já deita para dormir, né? É pesadelo, né? Dá pesadelo. Acontece muito, viu? Acontece muito. Eu sei. Né? Eu sei. Aera, muitíssimo obrigado pelas suas falas. Obrigada. Informações importantíssimas para a gente poder trazer um pouco mais de saúde. Hoje é um programa todo saudável, né? Trouxemos o Euler para falar de natação, agora a Nayara para falar sobre nutrição. E deixa tuas redes sociais para quem quiser te acompanhar e, quem sabe, tirar algumas dúvidas aí com você. É, meu Instagram hoje é NutriNayaraCosta, né? Tá escrito lá. Então, se você quiser, tiver dúvidas, né? E quer fazer uma low carb ali menos, descomplicada, segue a Nutri, sem radicalismo, né? Aprender a comer comida de verdade e desembrulhar menos. Tá certo. Obrigado, meu amigo. Jesus vai te ajudar ali. Tchau. 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 Tchau.